A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Os vereadores Hélio Rodrigues e Leonardo Petri, do PDT de TAPES, junto com o militante popularmente conhecido como Brizolinha, anunciaram na tarde desta quarta-feira ao prefeito municipal de TAPES, Silvio Rafael, a indicação de uma verba no valor de R$ 250 mil, pleiteada no ano de 2014 junto ao deputado federal Giovanni Scherini para o calçamento de ruas da cidade. A verba de R$ 250 mil para TAPES foi uma indicação de 2014. Então, como não veio, não deu tempo para vir a essa verba em 2014, em 2015 temos agora, reivindicando novamente, uma indicação no momento, o deputado conseguiu para TAPES essa verba de R$ 250 mil. O deputado, gentilmente, atendeu a esse pedido desde 2014. Infelizmente, com a contenção de despesas do governo federal, foi sucumbida a essa emenda. Ele novamente indicou essa emenda, que é através desse documento, onde ela vai ser colocada na rua Oscar Matzembach, que é a rua de grande fluxo, uma rua de muito uso, onde passa ali o colégio, interliga o trânsito dos ônibus, dos colégios, enfim. E a comunidade toda ali precisa dessa rua pavimentada. Agora nós vamos para o projeto, que está o projeto pronto, praticamente, só aproveita o projeto passado. E aí nós vamos para a aprovação na Caixa. No momento que aprovar na Caixa, se torna com efeito, e aí a gente fica agradecendo já antecipadamente o deputado. Eu fiz diversos pedidos de providência para o calçamento da rua Matzembach, porque aquele povo sofre muito com a poeira, com o vento do lado da praia, que sopra dentro da casa deles. E por ter aquele patrimônio, que o Alceu de Deus Colares, quando governador, do PDT, fez para nós. O que eu devo destacar, e eu acho que é fundamental e importante que nós digamos, é de que em nenhum momento nós precisamos ir a Brasília, nós precisamos de diárias ou grandes viagens com enormes custos ao município, para que nós obtivéssemos isso aí. Tudo através do gabinete da Prefeitura Municipal de Tapos, do gabinete do deputado Giovanni Scherini em Porto Alegre, e assim nós chegamos em Brasília, e hoje nós temos esse grato retorno, que para todos nós tapenses é importante. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal, e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo, e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.